Pessoal, vamos falar sobre uma novidade interessante do Elon Musk com o Twitter, hein? O Elon Musk parece que agora vai comprar o Twitter de vez, olha que coisa! E pelas condições iniciais, vamos entender o que está acontecendo. Esse vídeo foi sugerido por Índio Vendedor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a continuar crescendo, né? Pois bem, vocês lembram desse caso do Elon Musk? Lá no início do ano ele fez uma oferta para comprar o Twitter. Num primeiro momento a oferta não foi bem recebida, o pessoal do Twitter não queria ser vendido pelo preço que o Elon Musk ofereceu, que eram 54 dólares e 20 centavos por ação, o que dava um total de 44 bilhões de dólares, meu amigo, é muito dinheiro. Inicialmente o Twitter não queria isso e coisa e tal, só que logo em seguida houve uma quebra na Bolsa de Valores, houve uma diminuição drástica na Nasdaq, o valor das ações do Twitter caiu muito, aí rapidamente as coisas mudaram de figura. O Twitter passou a querer fechar o negócio, o Elon Musk já tinha feito a proposta, o Twitter aceitou a proposta, e aí a coisa mudou, porque aí o Elon Musk não queria mais. O Elon Musk falou, olha, não quero não, porque aí ele alegou que tinha robô demais no Twitter, que era mais do que 5%, fez um monte de coisa, a gente descreveu esse processo todo aqui ao longo de vários artigos aí ao longo do tempo, né? E o resultado disso é, no final das contas o pessoal do Twitter queria fazer valer o negócio que foi proposto, a ponto de que entrou com uma ação num tribunal no Delaware, e essa ação estava em andamento. E eu até fiz um vídeo recentemente falando que a ação não estava indo bem para o Elon Musk, ele provavelmente perderia a ação. Então, o que aconteceu agora? Agora o Elon Musk falou, olha só, estou aceitando de volta, aqui eles estão falando que ele fez uma nova proposta pelo Twitter, mas na verdade não é isso, ele fez a exata mesma proposta, né? Ele veio aqui e falou, olha só, eu vou, tudo bem, então, ok, vocês querem que eu compre vocês, vou comprar, a condição que eu coloco é que vocês tirem a ação lá no Delaware. Aí pode ser por várias coisas, eu acho que o mais provável é, ele percebeu que iria perder a ação no Delaware, a ação no Delaware ia obrigar ele a pagar um bilhão de dólares em reparação ao Twitter, e mais um monte de valores ali, então, ou seja, no final das contas ele ia perder um bocado de dinheiro, e daí ele achou que era melhor fechar o negócio mesmo e comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. Então, eu acho que o mais provável é isso, mas eu tenho que confessar para vocês que eu fico preocupado, eu vou explicar para vocês por que eu estou preocupado, e tem a ver com Rússia e Ucrânia. Pois bem, então, ou seja, o que ele fez? Ele refez a oferta dele e falou, olha só, beleza, vocês querem fazer o negócio, mesma condição lá de trás, inclusive isso era um ponto, eu achava que ele queria, na verdade, um desconto, ele viu que a bolsa caiu de valor, né? A ação do Twitter caiu muito de valor, então ele queria fazer o negócio, mas queria um desconto. Só que, aparentemente, ele não conseguiu negociar esse desconto lá com o negócio, viu que ia perder a ação, e daí aceitou pagar. A condição que ele colocou é justamente que o caso na corte lá de Delaware fosse retirado. Então, não terá nenhuma multa, não terá nada lá da ação que está ocorrendo lá em Delaware. Nessa situação, tipicamente, cada parte paga os seus advogados, porque pode ter certeza, é um bom dinheiro, meu amigo, esses advogados não cobram barato, o Musk já vai perder uma boa grana nisso daí, mas aí o Twitter também vai perder, porque vai ter que cada um pagar os seus advogados. De qualquer forma, e com isso, ele fecharia o negócio, compraria o Twitter por 54 dólares e 20 centavos cada ação, né? Ele colocou isso no Twitter, o pessoal comemorou, a ação do Twitter subiu, a ação subiu 15%, chegou a ser suspensa a negociação da ação, porque, lógico, né? A ação estava muito abaixo de 54 dólares, aí ficou... E aquele negócio, tribunal, é sempre uma incerteza, a gente nunca sabe o que o juiz vai decidir, então, um monte de acionista do Twitter estava aceitando vender por menos do que isso, né? A ação subiu, parece que o negócio vai fechar rapidamente, o Twitter já falou que aceita essa oferta, ou seja, que vai tirar o caso lá na corte de Delaware, vai aceitar a venda, tudo indica que a coisa vai ser concretizada nas próximas horas, e o Elon Musk será o novo dono do Twitter. Olha só, vou falar um negócio pra vocês, eu durante muito tempo esperava isso, achava que isso ia ser uma coisa boa, porque o Twitter, de fato, tem um mecanismo de censura que eu acho excessivo, ele privilegia muito as pautas de esquerda, acaba deixando nós conservadores e libertários meio desassistidos, muitas vezes sendo censurados por opiniões que não tem nada de errado, então, eu achava que era uma coisa boa isso do Elon Musk comprar o Twitter, eu esperava uma melhora nessa coisa, mas, o problema que eu vejo é isso, ontem vocês viram o Elon Musk colocou uma enquete maluca querendo uma solução de paz pra Ucrânia, que a solução de paz era tipicamente os pontos que a Rússia quer todos, ou seja, ele nem se deu o trabalho de chegar no meio termo, ele falou tudo o que a Rússia quer, nada de meio termo pra Ucrânia, é um absurdo isso, a Rússia invadiu a Ucrânia, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, se você aceitar um país pode invadir outro, acabou, nenhum país mais vai ter paz no mundo, vai ter um monte de gente querendo invadir um monte de gente, nunca mais haverá paz, tem que dar um basta nisso, a Rússia tem que perder essa guerra, ah, mas não pode, porque o Putin vai ficar chateado, vai usar bombas nucleares, não, não vai usar, ele não tem culhão pra isso, e se usar, vai ser pior ainda pra ele, porque ele vai sofrer retaliação do mundo todo, então esquece isso, não se pode abrir mão da ética nesse caso, ter bomba atômica não significa ganhar todas as guerras automaticamente, olha só, a União Soviética perdeu a guerra do Afeganistão, a União Soviética tinha bomba atômica, por que que não usou? os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, os Estados Unidos tinha bomba atômica, por que que não usou? é o que eu falo, esquece esse papo de que, ah não, ninguém com bomba atômica perde guerra, não, perde pra caramba, aliás, a maior parte das guerras o pessoal que tem bomba atômica perde, porque gasta muito dinheiro com a bomba atômica, acaba ficando com um exército convencional meio merda, é o caso clássico da Rússia neste momento, enfim, só que aí, ou seja, não é só uma opinião idiota do Musk, eu falei pra vocês isso no meu vídeo da Ucrânia de ontem, houve uma conversa entre o chefe da Roscosmos, que é a agência espacial russa, e o Elon Musk, eles são próximos, porque trocam informação, eles são competidores, mas estão na mesma indústria, né, de lançar gente pro foguete, pro espaço, então assim, eles trocam muitas informações, e tudo indica que aquilo ali foi algum acordo dele com o Putin, né, pode não ter sido nada, não tô dizendo que o Elon Musk foi vendido pro Putin, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que pode ter algum acordo ali que tenha feito o Musk colocar aquela, aquela, aquela enquete ali, aquela tentativa de chegar a uma solução e coisa e tal, muito estranho aquilo ali, e daí, o que que acontece nesse caso, né, muita gente tá desconfiando, olha só, quem tá comprando o Twitter dessa vez, não é o Musk, é o Putin, porque 44 bilhões de dólares é um bocado de dinheiro para o Elon Musk, né, é uma coisa considerável, mas pra Rússia, pra um país, o cara tem muito dinheiro, pode ser que ele tenha conseguido descongelar de algum lugar, tirar ouro de alguma reserva aí, 44 bilhões pra um país, não é tanto dinheiro assim, né, e daí, imagina a visão de um Twitter gerenciado pela Rússia, não seria uma visão muito boa, eu não acho que seja isso, tá, o que eu acho que aconteceu é o que eu falei pra vocês, eu acho que o Elon Musk simplesmente viu que ia perder o caso lá em Delaware, achou melhor comprar o Twitter e acabar com essa história pra minimizar o prejuízo dele, dessa forma ele ficou com o mínimo prejuízo possível, embora ainda tenha tido algum prejuízo, mas a gente fica com a pulga atrás da orelha, né, eu acho que não foi isso do Putin estar envolvido nessa história, porque foi muito repentino, né, ficaria muito na pinta essa coisa de botar aquela proposta de paz absurda, sem sentido algum, e logo em seguida fazer um negócio, ficaria uma coisa muito estranha, certamente, eu tenho certeza que muita gente lá nos Estados Unidos vai investigar esse troço pra ver se tem alguma ligação disso daí, então eu não acredito que tenha, eu acredito que realmente foi aquela proposta que o Musk fez foi alguma coisa discutida com o Putin, mas a compra do Twitter não é necessariamente ligada a isso, espero que seja assim, não tenho certeza, fico com a pulga atrás da orelha, fiquei preocupado com isso, sim, vamos esperar pelo melhor, qualquer coisa a gente muda aí o nosso posicionamento sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. . . . . . . .